Tudo está melhor Será como sonhou meu coração Será como sonhou meu coração O que que eu faço? Calma, eu vou te ajudar Respira Pesão Nos meus sonhos de menina Eu sempre encontrava Nas histórias Um herói que eu me apaixonava Hoje vejo que meu sonho era real Encontrei o meu príncipe afinal Pegue a minha mão e sinta a força da emoção E nós podemos encontrar Encontrar o sol Esse grande amor me ilumina, me conduz Vamos dançar e perceber E perceber a luz Eu queria Para sempre Ficar nos seus braços Docemente Ficaria só Só no seu abraço Só no seu abraço Esse grande amor me ilumina, me conduz Vamos dançar e perceber E perceber E perceber a luz 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 Obrigado.